E aí meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Galera, começando aqui novamente mais uma gameplay de Stranger Deep E pra quem perdeu a live, perdeu mano O que aconteceu na live? Eu resolvi fazer live essa semana passada E a gente deu uma explorada em volta enquanto as batatas cresciam A gente fez uma plantaçãozinha lá E como demora um pouquinho, eu precisava fazer a batata crescer Pra poder gravar de novo Eu falei, eu vou fazer uma live mesmo, porque a galera curte o jogo E ao mesmo tempo a gente troca uma ideia Enquanto as batatas cresciam E... A gente foi explorar uma ilha A gente acabou voltando pra ilha principal Principal não, pra ilha inicial na verdade E olha o que tinha aqui mano, tinha um monte de pedra, madeira Eu vou farmar isso aqui tudo E depois da vinheta já vai tá tudo farmado E depois da vinheta já vai tá tudo farmado E aí E aí Caraca, mano Eu aqui na live falaram que eu passei por uma batata E eu fiquei discutindo com o chat Falando que eu não tinha achado uma batata Achado não Que eu não tinha visto uma batata, mano Eles estavam viajando a manéz Olha a batata aqui, velho Esse cara viu mesmo Meu Deus do céu Bom, terminei aqui de cortar tudo Praticamente só sobrou um coqueiro Acho que só Praticamente nada mais aqui é farmável Tinha mais uma pedra dentro de um arbusto, se não me engano Não, essa daqui não Já tem mais uma pedra, então Eu vou terminar de farmar Ah, já são o que horas? Três e meia Vai escurecer daqui a pouco Mas cinco e meia Escurece Além que tinha uma Pedra dentro do arbusto mesmo Literalmente E eu não formei ela ainda O que é isso aqui? É um buraco só Mano, foi muito top a live, galera Vocês não tem noção Às vezes eu faço, tá? Aqui no YouTube mesmo Mas é que eu tenho que estar com vontade e tempo E no caso agora eu só tô gravando isso É, sumiu a pedra, mano Tem uma pedra inteirinha dentro Tipo, só tinha um cotoquinho dela pra fora Vai dar pra farmar tipo metade dela, tá ligado? Bom, deixa eu terminar de farmar isso daqui Vou formar outra Vou arrumar tudo aqui direitinho Porque ele tá mazou ali Daquele jeito, né? A gente farma Vocês sabem, né? Aí A ver se tem mais pedra pra pegar mais? Acho que não Deixa eu mostrar pra vocês O que que deu Aqui na ilha Fala nisso, tô com fantô, mano Já fiz até um churrasquinho de peixe Tem um monte de peixe que eu deixei aqui na Na ilha inicial, ó Tem um monte, um grandão já Peguei Aí, ó Tudo isso de coqueiro É coqueiro não É folha de coqueiro pra gente poder Transformar em coisa de água aqui, ó Eu fiz um negocinho de água Tem mais um coisa aqui Eu vou fazer mais um aqui Pra gente poder beber água depois Eu já tava morrendo de sede aí, ó E é isso aí, mano É o que deu essa ilha de novo A inicial Tinha bastante luz que eu deixei pra trás E a gente não Não levou pra Pra outra ilha que a gente tá agora instalado Caramba, cadê a última pedrinha, velho? Eu formei quatro, três pedras já aqui E pelo jeito eram quatro Será que era essa daí mesmo que eu vi? Eu lembro que não era assim que ela tava Só um pedacinho Ela tava, tipo, inteira dentro da Do arbusto Só se, sei lá Atualizou o jogo Desbugou Caraca, velho Ó, tô falando pra vocês se já tá ficando escuro Fiquei praticamente o dia inteiro farmando aqui Árvore Mano, e aí ele é pequeno Eu consegui me perder Perder um loot O importante é que é pedra, velho Eu acho que não tem mais, não Vou só dar mais uma última volta olímpica aqui Mas ela vai ficar, tipo, bem assim No No meio do arbusto É, galerinha Não tem mais nada aqui Eu vou juntar tudo Colocar dentro da Das caixas o que couber Dentro do bot também Que tem mais três slots dentro do bot Dali a gente parte pra casa E eu tenho que lembrar O que a gente tem que fazer na base Que eu não lembro mais Mas não tem que eu não jogo Caraca, velho Beleza Olha isso de madeira Vou ter que fazer umas três viagens pra cá Tomara que a batata tenha crescido Pra gente fazer gasolina E voltar de barco A moto Ah, é verdade Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Na live a gente fez um barco, mano Fiz um barco com a A vela E, ó Aperta aqui A velinha desce E você sai andando Pelo mar E não precisa ficar Remando Aí já coloquei até um Suporte aqui pra pôr Pra pôr os baús E uma Âncora aqui na frente Não tô usando porque tá Tá em cima da terra Mas você perdeu a live E perdeu a construção do barco, mano Foi top E eu não gravei Tá? Bom, vou esperar amanhecer E a gente volta de manhãzinha Quando tiver tudo prontinho Caramba, ainda bem que o barco tava vindo aqui reto já, mano Quase que ele foi embora Resolvi vir aqui de noite Já trazer tudo E pegar mais baú Pra trazer Levar tudo embora, mano Deixa eu deixar essas tranqueiras aqui De ferramenta pra cá E mais fácil Eu levar um monte de baú vazio E depois vim só Depois vim aqui, não E depois só Trazer, mano Pegar tudo de uma vez lá Vou descarregar tudo aqui mesmo Depois eu ajeito Deixa eu aproveitar Deixa eu ver se Já nasceu Uh! Olha as cenas, batatinha Pra que eu plantar essa batata também Aproveitar que já tá aqui Vou fazer uma corda Um, dois, três Vai faltar um stick Deixa eu cortar rapidão Um aqui Beleza Aí a gente vem Faz esse negócio aqui Já planta batata E vamos dar água pra ela Rapidão Eu vou fazer isso de noite Porque De madrugada é melhor Por causa do sol, galera Atravessar o mar Um sol forte É horrível Aproveitar já Reigar aqui As outras Aí, ó Eita Pegar Olha o tubarão Na hora que eu resolvo falar com vocês Aparece o tubarãozão ali Deixei até as fogueiras aqui acesas Pra identificar qual ilha que eu tava Mas de longe não dá pra ver não Só de perto, então Não dá na mesa Vim as cegas mesmo Vim na direção que eu achava que era certa, mano Beleza Boa Agora tá funcionando esse negócio Tá acabando a madeira já, né Olha que bonifica Com a ilha toda acesa Deixa eu pôr mais madeira aqui Nas fogueiras Aproveitar que tem bastante Sique Cadê? E tem mais uma lá Lá dentro ainda da ilha Aí, ó Eita, tudo iluminado Fica da hora, mano Beleza O que mais a gente tem pra levar pra lá? Muito tronco Caraca Até que deu pra colocar, mano Tranquilo Bom O que mais a gente tem de prioridade? Comida Vou levar todos esses peixes pra lá Eu tô com brilho de pescar Nossa, peixe pra caraca, velho Tem muito peixe aqui Boa O que mais tem? Ah, velho Eu tava arrumando aqui Eu encontrei o passarinho Que eu cacei nos primeiros capítulos Não lembro qual que era Acho que foi o primeiro mesmo E a gente vai nomear ele Mas vocês vão dar o nome Nos comentários aqui Desse vídeo, galera Deixa aí nos comentários Qual vai ser o nome Do nosso Seagull Esse passarinho aqui Torto A gente não vai comer ele, não Eu falei que ia comer frango assado Mas Acho que eu vou Vou pegar e vou Guardar ele Como lembrança Da primeira ilha Aí deixa eu deixar isso aqui Pra cá Mongole Água Tô muito de boa, né Pô, coco Será que eu levo? Tem mais nada pra levar, né Vou levar coco, mano Levar esses coco aqui também Nosso coco lá da ilha Também tá acabando já Então Tranquilo Vai sobrar espaço Então Não deu quase nada, ó Nessa volta A gente ainda tem mais um Baú vazio Mais três ali Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa pra levar Acho que não Sobrou espaço Ah, tem esse coqueiro aqui Mas não trouxe nada Pra farmar ele Tem coco nele Só que não tem mais nada Né Então é isso Vamos levar esses sticks aqui Deixa eu só Apagar a fogueira Pra quando a gente Voltar um dia de novo Tenhamos madeira Aqui nas fogueiras Pra gente poder cozinhar E assar alguma comida Que estiver aqui Deixa eu tomar esse coco aqui Tomar, não comer É o nosso café da noite E vamos esperar amanhecer De novo Ó, deu certinho A gente tá voltando aqui Pra nossa arena Na segunda viagem Já tá de manhã Caramba, mano Chegamos em segurança Com todo o loot Sobrou espaço ainda Agora A gente tem que Começar A construir nosso pier Acho que a gente tem Luz suficiente Pra gente começar A melhorar nossa base Aqui Espera que vai bater Boa Boa, marinheiros Aquela bagunça Desgramenta Nossa ilha Mas Tá bom Depois eu arrumo isso aqui O importante Que o loot Tá aqui na ilha Principal Olha quanta caixa A gente já tem, mano Isso aí é louco Vou fazer um paredão Só de caixa O que mais Que a gente tem que fazer Colher as paradas Deixa eu ver Se as batatas Já estão prontas, mano Eu preciso muito Dessas batatas Coisadas, velho Ó, batata Batata Tem mais batata Por aí Aqui é a julga, né Beleza Ó, pipi tem Aloe vera Eu acho que eu vou fazer Mais plantação, mano Pra gente poder Colher bastante Bastante Pipi, aloe vera Julga Quando a gente precisar Deixa eu fazer Mais umas plantações Aqui Cadê a As ferramentas Aqui Porra Cara, como tem Bastante plank Acho que eu vou fazer De plank agora Água A gente só vai aumentar Agora a quantidade De coletor de água Eu acho que eu tenho Bastante plank Aqui Deixa eu ver Plank é Tábua de madeira, tá Depois eu faço a Ah, deixa eu ver Se eu tô com protetor solar Não Vamos tomar já Aqui, ó Dá pra fazer Esse bagulho de metal É feio pra caramba Mas É bom Deixa eu ver Se tem mais Se tem mais Tábua aqui Pô Plantaçãozinha tosca Mas tá valendo Pelo menos agora A gente vai passar Aperto, galera Aí, ó Aqui cabe um Aqui cabe mais um Fazer um monte Aí, ó Eita, pega Pensei que ia fazer Um monte Mas não tanto Assim, né Tá bom Pelo menos a gente Vai ter agora Dá até pra Fazer exportação, mano Caraca O maior plantador De De itens do Rust aqui Tá aqui, ó Beleza Mais aloe vera Vai ser bagunçado Não tem jeito, mano Vai ter que ser Tudo bagunçado Vamos plantar Pipi A julga Mais pipi Pipi Eu nem preciso tanto Era mais aloe vera E batata, né Não, vamos plantar Essa julga Aqui Esses pipi Depois eu vejo Que eu planto aqui Batata, mano Vou plantar batata Aqui Ah, eu precisava De plantar yuca, né A plantinha da yuca Aquele negócio do corte Lá, deixa eu ver Se eu tenho uma Vou plantar duas, quer dizer Deixa eu ter duas aqui Cadê? Ah, deixei ali na caixa Que é bom Que a gente planta Essa daí Pra dar mais tecido Olha, tem mais duas placas Aqui, ó Aí dá pra gente fazer Mais uma Coisinha aqui, ó De plantar Boa Agora quero ver Ter água o suficiente Pra regar tudo isso, mano O que eu ia pegar mesmo? Esqueci Eu julgo que eu esqueci, mano Deu um branco Ô, meu Hervaldo O que eu tinha pra pegar, velho? Esqueci Deixa eu pegar alguma coisa Ah, aqui, ó Duas plantinhas Eu vou pegar três Depois eu faço mais coisa De batata Deixa eu ver A fome tá cedo Tá alta Vamos comer aqui Um negocinho top Aí, boa Todas as plantações Estão 100% Agora Haja água, né? Meu Deus do céu Vou até fazer mais um Coisinha aqui Vamos fazer Mais um coletor de água Porque eu ia precisar Agora, mano Meu Deus Que ilha bagunçada Eu tento sempre fazer Bagulho meio Meio organizado Mas você sabe Como é que é A desorganização aqui Já é de natureza, mano Natureza do meu Cérebro humano O que é que eu ia fazer? Dá uns brancos Do nada Assim Colher Essa daqui Fibrinha Cortar mais uma Que tinha aqui Aí Dá pra fazer Duas cordas Aí a gente faz O copo Falta o que? Falta nada, né? Aí, ó Mais um coletorzinho Eu começo a vir Agora pra cá Assim, ó Aí a gente faz Um monte Assim Pra lá Aumentando Agora é só Por folhas De coqueiro Que eu nunca lembro Onde tá Sempre vai pro lado Errado Tá aqui, ó Ainda bem que eu trouxe Aquele monte de coqueiro Que a gente colheu Na outra ilha Pra gente poder Cortar folha, mano Senão ia faltar muito Imagina, galera Cada folha dessa É um gole só, mano É um gole Tinha que dar Pelo menos dois É muito egoísmo Do desenvolvedor Do jogo, mano A gente pasta aqui Aí, ó Ainda bem que tem Bastante coqueiro ali Beleza Vamos repor aqui As folhinhas Pra gente não passar sede E nem a plantação Morrer seca Aí, boa Sai daqui, peixe Boa Depois eu faço mais O que essa bússola Tá fazendo aqui Ah, tem ferramenta, né Caraca Tá mó zona, mano Minha ilha, velho Eu acho que eu nunca Vou conseguir manter Organizado esse negócio A hora que tem Os baús, né Meu Deus do céu Depois eu faço uma live Só arrumando Arrumando a ilha E conversando com vocês Meu Deus do céu Tá louco Bom, beleza Terminamos aqui de Arrumar, não De fazer as plantações Temos Três plantações de yuca Uma plantação Duas plantações novas De pipi Ou três Ah, não Isso aqui é a juga A juga A aloe vera Temos mais duas E a batata ainda Não cresceu Temos quatro plantações De batata Vai fazer Fazer falta ainda Vou fazer acho que mais Umas duas ou três Vou aumentar aqui E, mano Acho que a gente Já tem bastante Aqui coisa, hein Bastante barrinho Pra gente começar A fazer os tijolos Pra ver se dá Pra fazer tijolo Eu não sei fazer tijolo Como é que faz? Pra gente fazer Pelo menos Um quadradinho Ah, eu preciso Da estação de tijolo Como é que faz A estação de tijolo aqui? Aqui, ó Preciso de três Ih, três tábuas Caramba, eu preciso A estação de corte De tábua, mano Ô, caceta Isso aqui, peraí Vamos lá, vamos fazer A estaçãozinha De corte Eu preciso de um martelo Putz, pra fazer um martelo Mano, cada vez Eu tenho que fazer mais coisa Preciso de duas pedras E uma corda Ainda bem que eu trouxe Bastante pedra Beleza Aí eu faço Ah, tem um stick também Aí eu faço um martelo Boa Agora, pra fazer a estação A gente precisa Do que mais? Quatro sticks Mais uma corda Beleza Vou cortar fazer aqui Eu vou precisar De mais dois sticks Deixa eu ver Como que tá Esse machado Eu usei pra caramba Tem 24% Tá tranquilo Eu já ia falar Nossa, não tem mais madeira Na ilha de novo Isso quer dizer Que eu tô cheio De tronco Que eu trouxe, velho Beleza Caramba Falta mais coisa ainda Já tem quatro sticks Ah, tem três só E um tronco Caraca Caraca Meu irmão Aí Vamos pôr assim De ladinho Ah, tá bom Boa Agora a gente precisa Fazer uma tábua Só que a gente já tem Aqui Que eu descobri Eu lembro que tinha Mais uma tábua aqui Eu vou fazer mais uma plantação De aproveitar Ah, eu tô esquecendo De regar, né Tem que regar as plantas Caramba Tem que desmistrar tudo Aqui sozinho Não dou conta não, mano Ei Gente, vai plantar aqui Batata Vou esperar nascer Mais uma batata E eu planto ela Aí, nasceu mais um pipi Boa Mais uma julga Mas esses eu não vou plantar não Vou deixar aqui Pra gente Poder usar Eu vou plantar batata ali O que eu tenho que fazer agora? Esqueci Ah Regar as plantas Deixa eu fazer mais um Mais um Um Coletor de água lá Como é que é o nome? Mais um jarro Preciso de mais uma fibra, né? Aí Quebrou não corda? Deixa eu fazer aqui Dois jarros Vamos pegar bastante água agora Pra gente regar tudo Ai Ai, que susto Ai, que caceta Vai dar susto na mãe Desgraça Mano, o bicho Me spawnou do nada aqui, velho Vai Sai 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 Vem vengar Vem vengar Irmão Nossa Desgramento Toma Não vem Sai daqui Sai Sai Acabou a lança Ai, que caceta Tá tomando porrada do porco Ai, que caceta Tá tomando porrada do porco Do outro lado do mundo Oh, meu Deus Ele vai balançar tudo Peraí, cadê as lanças? Eu nem sei onde tá as lanças Aqui Caramba Tomei uma porrada do bicho Olha lá o porco espinho Para de se mexer, desgraça Aê, matei Nossa senhora Ataque surpresa do porco assassino Aqui, galera Meu Deus do céu Tá aqui comigo, né, porquinho Agora vai ficar os dois porcos fazendo não Olha lá Vamos deixar os dois aqui Ah, esse daqui não bugou Por que esse daqui bugou? Olha lá, esse daqui ele não Independente da posição que cair Ele volta Fica reto Olha lá Vai ficar cheirando A busanfa do outro ali, ó O que eu tava fazendo? Esqueci, mano Que susto Ah, enchendo as garrafinhas de água aqui, né Beleza Eita pega Já fez os copinhos aqui Já tacou o meu negócio Cadê as fibras que eu trouxe? Ah, fala que eu já acabei com as fibras tudo Ah, toda vez eu tenho que olhar tudo Porque eu não lembro o que tem nos baús É muito baú, mano Acabou os tecidos, velho Vou ter que colher aqui Caramba, tecido não é fibra Tô pobre de novo, velho Isso é louco Não, não dá pra quebrar Não, eu quase quebrei o negocinho, mano De plantar Eu bati nele Ah, ai, ai Ah, caceta Agora eu esqueci do bicho, velho Oh, meu Deus do céu Vou fazer a corda, ó Aqui Caranguejo maldito Que susto, velho Não, não é isso aqui que eu preciso É só fazer Outro que pra gente fazer mais coletor de água Ah, com folha de bananeira Deixa eu cortar aqui rapidão Mano, esse coqueiro vai passar de noite Essas Essas neó de coqueiro aí Essa noite já vai acabar tudo Porque olha quanto coletor a gente já tem Olha isso Isso é um barulho alto Será que é meio que urgência Que a gente vai precisar desses coqueiros aqui Deixa eu pôr pra cá Essas fibras, essas pedras que sobraram Vamos cortar aqui os coqueirão, mano Pra gente poder fazer mais Folhinhas e Não passar sede E eu pensando que ia já conseguir batata aqui Pra gente poder já começar a navegar Com barco a motor Que é isso Consegui foi nada Caraca, deu certinho, mano Os coletores ali Deixa eu pegar só mais um pouquinho de stick Pra gente poder iluminar a ilha Cadê uma Machadão Esse aqui é o novo, né Não fiz com errado Nossa, esse aqui só tinha 2% Devia ter usado esse daqui Pra fazer Nosso cortador de tábua Caraca, velho Beleza Só iluminar aqui Nossa ilha Com mais madeira na fogueira Aqui acho que tá assim também Vamos acender a fogueirita Caramba Tá muito difícil de administrar Sozinho Esse negócio aqui, velho Olha isso A bagunça O Warner Tenta organizar um pouquinho Agora que tá de noite Mas tá feia a coisa Olha os cocavando Ainda bem que eu trouxe mais Cara, a gente vai ter que aumentar Muito a plantação ainda Porque eu preciso de fibra Eu preciso de tudo, mano Deixa eu Começar Aqui a coletar água Que tá vindo Já Ó, já tá cheio Já Tá enchendo de novo Já Pra gente não deixar Essas plantas morrerem secas Galera, então Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido A nossa exploração Na ilha inicial Que a gente já tinha explorado Na verdade A gente só conseguiu coletar O que tinha de loot Sobrando lá Que eu não lembrava Mano, a gente trouxe muita madeira Eu vou deixar tudo separado Certinho Pra o próximo capítulo A gente ver Qual foi o lucro E o que a gente tem que fazer Me deem ideias já Aqui nos comentários Desse vídeo O que vocês acham Que eu tenho que fazer Se eu devo fazer a casa Com tijolo Ou seja Vai demorar pra caramba Porque, mano Tijolo demora muito Pra conseguir coletar É, na verdade não Tijolo não O barro, né O barro a gente demora muito Pra coletar E cada Tijolo Vai seis É um gocinho Mas eu sei que demora, mano Vai demorar pra caramba Pra gente conseguir Concluir a base A gente pode fazer o que? A gente pode fazer um pier De tijolo Aqui nessa área Sei lá Fazer um Não sei o nome Daquele negócio Que a gente para o barco Tijolinho aqui Nessa área aqui E O resto a gente Na nossa casa A gente faz de palha Assim, desse jeito Assim, ó Madeira A gente faz no chão de tábua Pra ficar mais bonitinho E aqui a gente As paredes a gente faz de De folha de bananeira mesmo E a gente coloca Essa casinha aqui Pra pôr Sei lá Plantas Nas caixas E Ou O porta-coco Que a gente faz Aquele porta-coco Sabe, galera? Que a gente coloca um monte de coco Dentro da ilha Dentro da ilha Dentro da casinha E fecha aqui Até que o coco Começa a voar tudo pra fora Mas beleza, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Fiquem Vem Fui Tchau 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 Tchau